Olá, a importância do gado do tipo Zebu para a cadeia produtiva da carne e do leite no Brasil é o tema da Expo Zebu em 2013. A presidenta Dilma Rousseff participa da abertura oficial do evento que será realizado até o dia 10 de maio. Vamos voltar ao vivo a Uberaba, no Triângulo Mineiro, onde está a repórter Isabela Azevedo. Olá novamente, Malu. Aqui durante a cerimônia de abertura da Expo Zebu, que acontece daqui a pouquinho, as autoridades que vão discursar, como é o caso da presidenta Dilma Rousseff, o ministro da Agricultura Antônio Andrade, essas autoridades devem destacar a importância da exportação de carne bovina para a economia do país. Segundo dados do Ministério da Agricultura, a exportação atingiu no ano passado a marca recorde de 5 bilhões e 700 milhões de reais, de dólares, perdão. Já é um avanço em relação a 2011, cerca de 7% a mais do que o registrado em 2011. Dados da balança comercial divulgados ontem pelo Ministério do Desenvolvimento e Comércio Indústria e Comércio Exterior, indicam que abril também, este mês de abril que passou agora, teve elevação em relação à produção, à exportação de carne bovina. Foram registrados 436 milhões de dólares em exportação, uma elevação de 27% em relação ao mesmo período do ano passado. A Expo Zebu, essa feira pecuária, uma das mais importantes do país na questão de leilões, de vendas de animais, está sendo organizada pela Associação Brasileira de Criadores de Zebu. A presidenta Dilma Rousseff vai receber o título de sócia da Associação das Mãos do ex-jogador Pelé, o Rei Pelé, que também participa aqui da cerimônia de abertura do evento. Malu? Obrigada, Isabela. E daqui a pouco a NBR vai transmitir ao vivo a abertura da Exposição Internacional de Gado Zebu. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal.